A Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique. Vamos ter em campo duas equipes que deram o sangue a temporada toda pra chegarem até aqui. Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay pra gente rever como ele pegou bem na bola.